Veio até mim Quem deixou me olhar assim Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Fiquei sem chão É tudo que eu posso lhe adiantar É porque é um beijo Se eu posso ter o teu olhar Cai na dança, cai Vem pra roda da malemolência Menino bonito Menino bonito Ai, menino bonito Menino bonito Ai É tudo que eu posso lhe adiantar É porque é um beijo Se eu posso ter o teu olhar Cai na dança, cai Vem pra roda da malemolência Vetendo que o teu olhar É tudo que eu preciso de mim Não pediu mais Mas ficou de 늘 Não temц algum Pres jokes áz A Obrigado.